acarajé baiano, 1 kg de feijão fradinho, 3 cebolas grandes picadas, sal a gosto, azeite de dendê para fritar, vatapá, 2 vidros de leite de cocô, 400 ml, meia xícara, chá, de leite, 100 gramas de castanha de caju torrada, 100 gramas de amendoim torrado, 2 colheres, sopa, de gengibre picado, 2 pães amanhecidos picados, meia xícara, chá, de azeite de dendê, 2 dentes de alho picados, 1 cebola picada, 500 gramas de camarão limpo, meia pimenta dedo de moça sem sementes picada, 1 xícara, chá, de coentro picado, sal a gosto. Modo de preparo Coloque o feijão em uma tigela, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Esfregue os grãos de feijão entre as mãos para retirar a pele. Bata o feijão no liquidificador junto com a cebola e sal até formar uma massa homogênea, se preciso adicione água para bater. Modele pequenas bolinhas com a massa, com a ajuda de duas colheres grandes e frite, aos poucos, em azeite de dendê. Escorra em papel absorvente e reserve. Para o vatapá, no liquidificador, bata o leite de cocô, o leite, a castanha de caju, o amendoim, o gengibre e o pão até triturar bem. Reserve. Aqueça uma panela com o azeite de dendê e frite o alho e a cebola por 2 minutos. Adicione o camarão, a pimenta e o coentro e refogue por mais 3 minutos. Junte o conteúdo batido do liquidificador, tempere com sal a gosto e cozinhe, mexendo sempre até engrossar. Abra os acarajés ao meio, recheie com uma porção do vatapá e sirva.